Pois é, Tatu, era perto das três horas da madrugada, quando as equipes da Polícia Ambiental, durante a realização da operação chamada de Operação Curupira, que é desenvolvida aqui na nossa região noroeste, perto dos balneários, mais especificamente nesta ocasião, na região de Porto Camargo. Foi realizada a abordagem, então, ao veículo Symbol, com placas de Santa Catarina. Os policiais ambientais aqui de Umorama, nesta operação, resolveram fazer esta abordagem, fazer uma averiguação e descobriram que havia drogas escondidas em compartimentos ocultos no interior deste veículo. Tenente Schinari tem os detalhes desta ação. Acompanhe. Polícia Ambiental é uma especializada da Polícia Militar, nós atuamos em qualquer frente. Desta ocorrência, foi feita essa apreensão de aproximadamente 63 kg, que a ocorrência está em andamento ainda, entre Maconha e Skank, na região da Unidade de Conservação Federal do Parque Nacional da Ilha Grande. A equipe estava no âmbito da Operação Curupira, por volta das 3 horas da manhã, quando uma abordagem a um veículo, que possivelmente, o motorista disse, 32 anos ele tem, ele disse que ele estaria indo para Santa Catarina, que ele é de lá. Então, a equipe, numa revista minuciosa no carro, acabou localizando em dois compartimentos secretos. Ela estava tanto próximo do porta-mala, no fundo falso, quanto no para-choque dianteiro também. Ele também tinha essa droga escondida ali. Então, diante dos fatos, foi dado voz de prisão para ele e feito encaminhamento até a delegacia para as medidas de praxe. Pois é, a delegacia para a qual o cidadão foi conduzido foi aqui, ó, 7ª Subdivisão Policial de Morama. Permanece agora preso à disposição da Justiça. A acusação é de tráfico de entorpecentes. Ele disse ter adquirido esta droga em Carapó, no estado do Mato Grosso do Sul. estava levando para Porto Belo, Santa Catarina, cidade natal, inclusive, desse homem. Portanto, parou no meio do caminho, foi conduzido à delegacia de polícia de Morama e permanece agora aqui recolhido à disposição da Justiça. A acusação, tráfico de entorpecentes. Ele não falou quanto que ele ganharia, mas, a princípio, existe a suspeita de que ele é faccionado com algum grupo criminoso, alguma facção criminosa, estaria devendo e estaria praticando este ato, fazendo o serviço para pagar esta dívida. Acabou se enrolando neste caso ainda mais, porque perdeu a droga e está preso. As imagens aqui são de Ela Gabriel, sou Alex Miranda, você está comigo na Rede TV Mais. As imagens aqui são de Ela Gabriel, sou Alex Miranda, você está comigo na Rede TV Mais.